e aí eu tô ficando tá gravando a luzinha ali na frente vamos ver o que é o carro da polícia tá deslocando e aí tem muito carro lá na frente cara o trânsito tá meio parado tá meio não tá parado e o que aconteceu a gente tá chegando e querendo chegar em casa a gente tá querendo não ah não cara é aquilo que eu digo multa gente de carro pequeno eu tô passando o carinho natal e vamos ver já feliz natal aqui para os companheiros aqui de roda de quatro rodas um e aí já tava isso a deus peta muito bem e aí o jantar o Ah, aqui já tá mais molhado Aqui, se eu ver mais do que em Recife Vou deixar aqui o que tem aqui A rua molhada é um pouco difícil Por exemplo, ainda mais com esse asfalto Acho que quem retalha esse asfalto aqui vai matar motoristas Principalmente os motociclistas caíram Eu nem queria ficar de chuva Se chegar o inverno aí eu vou dar uma cadinha nos vídeos Eu não vou estar pilotando motos na chuva não Eu não gosto de pilotar assim, eu não gosto de usar capa Eita senhor, obrigado por mais esse dia Opa! Vou fechar aqui a capa Pegando pra faixa aqui da esquerda Uuuuh! Olha a água! Feliz Natal! Eita! 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 Deixa eu ver o mais para o lado de cá Quando abaixa o calor fica melhor de dormir Até o próximo vídeo